E feche o coração, e se voar a casa, E o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e a Deus, E se a Deus, e 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 a Deus, Eu não quero amor nem prato, eu só quero que eu sou um cego de perda E vencer a missão A presença que mexe, confunda com tudo que me lembra de ti Que causa respira na alma da minha vida E vencer a missão, eu pego a ti, eu pego a ti Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato Eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato, eu não quero amor nem prato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero ouro em placas Eu não quero ouvir vocês Mais forte, vamos lá agora Eu não quero ouro em placas Eu não quero ouvir vocês 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 Eu não quero ouvir eles Eu não quero ouvir vocês Eu não quero ouvir vocês Amém. 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 Mas o diabo pegou Você tinha que ver como os demônios Manifestaram o meu Deus Mas eu vim aqui te dizer Que quando a gente tá profetizando aqui Tem demônio Eu sou animador de uma terra Eu sou uma fera E eu vim aqui pra profetizar com alguém Que na tua casa o diabo não lembra Na tua família o diabo não é O teu trabalho o diabo não é É tua casa Eu sou um aqui Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu sou um Er هá Eu não posso Eu vou Ele é um chato, levanta as mãos Levanta as mãos Espera a sua ser uma sergonha Vai, vai, vai É assim que vai ser uma sergonha Graça pra ele Eu vou profetizar Que você vai ser cheio aqui agora Que eu vou profetizar E você vai ser cheio aqui agora A profetização Seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio Ou seja, seja cheio Seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio Seja cheio Daneu o piqueza Seja cheio Lava Valle Cora Cora Seja o 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